Eu vos peço, Antônio, Em suas trezeiras queridas, Que nos nasce nossas versões Durante nossas vidas. Sabia cantou na amada, Lá na casa de farinha, Tenho que ir, Santo Antônio Padroeiro. No rosário de suas trezentas, Voltou do meio pra trás, Mas vós me sentem ciência, Que isso não me apraz. Pantei cara, cortei câmbala, Escolheta de café, Beberei com bar de milho, No cuscuz do coroné, Mas ele não quer que eu largue, O calvo dessa colher, Sabia. Sabia cantou na amada, Tem uma joga, Lá na casa de farinha, E parieiro, Tem um que ir, Santo Antônio Padroeiro. Tem um que ir, Santo Antônio Padroeiro. Nesta sua grande preguiça, Nesta sua grande preguiça, Meu Senhor, Onde Antônio Conselheiro, Desador, Milagreiro de canudos, Ai meu Deus, Resolvei um terço inteiro, Meu divino Santo Antônio. Um carro de boi eu fiz, Pra trazer mestre Patrícia, Da feira dos gachixis, Barranqueiro com carranca, Mas seu coroné, Não quis sabiar. Lá viaga cantou na amada, Tem mandioca, Lá na casa de farinha, E parieiro, Tem um que ir, Santo Antônio Padroeiro. Tem um que ir, Santo Antônio Padroeiro. Adeus, 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 meu Santo Antônio. Adeus, 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 ao pé, amado. Adeus, 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 meu Santo Antônio. Adeus, 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 até para o ano